Música Bem vinda 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 Saudades destes tempos Tão bom, tão bom Vamos sentar Ai meu Deus, está nervosa Maia? Um pouco assim E o extraordinário é percebermos Que aquela Maia agora é A mesma Maia Mas pode tocar só para percebermos Aquilo que representa Para o fado O que? Não percebi Pode cantar para nós Para começar a aquecer É extraordinária a mudança Isto assim Pode ser a loucura Passamos logo do registro de pop Ou para o registro mais Alfado Pode ser uma loucura Maia? Pode, pode Pode? Se faz favor É loucura Bendita esta loucura De cantar E de viver Sou do fado Como sei Virou um poema cantado E o fado Eu inventaria falar Não posso dar-me Mas ponho alma a cantar E as almas E as almas sabem escutar-me Esperar e esperar Poetas do meu país Troncos da mesma raiz De vida De vida que nos juntou Se vocês Não estivessem ao meu lado Então Então Não havia Falado Nem pediste-as Como Eu sou E o fado Extraordinário! Parabéns! Parabéns! Parabéns, Maia! Fado é lindo! É! E aprendeu português Em quanto tempo, Maia? Podemos tirar este E agora tem um outro microfone? Em quanto tempo é que aprendeu a nossa língua? Eu quando vi Em 2012 Não falei muito Quase nada E quando fui de casa Disse Eu quero canto fado Fala português, não Está bem Deixa a menina cantar Como os portugueses são mesmo assim Bem dispostos Em que casa? Foi uma casa De bairro alto Já disse E pronto Foi assim Mas aprendi Dois anos Em dois anos Português Em dois anos? Em dois anos, sim No entanto Existe uma história Uma história Enfim Digna de um filme Obrigada Porque realmente É estranha Forma de viar A Maia viveu a guerra Sim E a música Foi o escape Que encontrou Para não ouvir Muitas vezes O ruído Das bombas Sim, isto Isto foi mesmo Minha salvação A música Para não ficar com Epá Não foi Agora eu vou escolher música Para ficar boa de cabeça Para me salvar Era uma coisa natural Era uma coisa natural Que estava dentro de mim Só eu comecei a cantar E cantava E tocava a guitarra Na cava Foi o avô que descobriu O avô italiano Descobriu esse talento Não foi? Foi Foi sempre Mandava cantar Bala, canta, canta, canta E foi assim A música foi minha salvação Porque de facto Através da música Eu Não ouvi tanto Não senti tanto Fiquei Tipo Como se minha alma fosse assim Escondida Com música Não escondida Era uma espécie de típula Que criava para si É isso que eu queria dizer Sim Para não ver Para não ficar Com mágoas Com muita raiva Com muita tristeza Não é? E era muito nova Quando teve que largar de repente A sua casa Todos os Que era a sua infância E teve que sair de casa Voltando 4 anos depois Sim Sim Nós Perdemos tudo Mas as pessoas Perderam As suas Mães próximas Eu também As minhas Familiares Perdeu familiares A gente Quando passa Para uma coisa desta Para de pensar Nas coisas materiais Claro E percebe Que isto não Não significa Nada Na vida Não Não faz sentido nenhum Coisas Materiais Porque isto é destruído É bom terem Mas Começas a ver e valorizar Coisas de uma maneira Diferente Ó Maia O que é que recorda Daquela manhã de 92 Uma manhã de primavera Em que saiu de casa Para ir para a escola Como sempre O que é que aconteceu Nessa manhã? Quais são as suas memórias Dessa manhã? Tal foi Eu fui para a escola Sempre fui boa aluna O meu pai Sempre prometia Ah Filha Se tu tivesse todas Todas as notas boas Eu compro-te uma bicicleta Eu sempre fui boa Ele nunca cumprou-me bicicleta Nunca Nunca Mas foi uma boa motivação E Pronto Eu fui para a escola E Mandaram-me para a casa Quem mandou para a casa? Como é que diz? Exército Exército Contra uma barricada Sim Barricada na rua E disseram Olha menina Vem para a casa Hoje não há escola Está bem Eu voltei para a casa E a minha avó Ah voltaste O que é que aconteceu? Disse Epá Os dois homens mandaram-me para casa Ela disse Está bem Então vai lá Numa loja Comprar-me pão e leite E eu fui E vi lá No outro lado Um tanque Um tanque E voltei a dizer Ah avó Está lá um tanque Ela disse Ah pá Filha não diz desparatos Qual o tanque? Vamos ver E eu fui com ela E ela que o indivíduo tanque Porque ela já ultrapassou Já viveu a segunda guerra A guerra mundial Ela disse Ai Deus meu Começou Eu não sabia nada Vamos embora Vamos Agarramos dois sacos Com meias e E fomos embora Para a casa da minha tia Onde não havia tanques Porque ela telefonou Oh Maria Há tanques na tua rua? Não As minhas foram para a escola Sim Então nós vamos Porque ninguém achou Que aquilo vai durar quatro anos Tanto tempo não é? Pois é Mas fizemos bem Porque o nosso bairro Mas isto é perto Para vocês tenham uma noção É tipo bairro alto E a fama E a fama E a fama Que isto é André É muito perto Muito perto E voltou à sua casa só quatro anos depois Sim Mas pronto E foi durante esses quatro anos Que descobriu mais da música Sim E que descobriu a paixão pelo piano A paixão pela guitarra Sim Quero contar-nos um bocadinho Como é que esses instrumentos chegaram à sua vida Aprendi com guitarra O piano chegou depois Quero dizer No fim da guerra Quando eu fui para a escola Segunda área da música Mas a guitarra Chegou logo Com guerra Porque o meu vizinho Tocava guitarra Ela era Já Ela era pequenina Ela Jovem Rapaz Pá Muito cheiro Lindo Com o cabelo comprido E sempre tocava E assim Eu também queria E não sei o que E sempre mandaram-me cantar Naquelas festas Nos prédios Nós tivemos Aquelas piscinhas do teatro Porque na guerra Não tens televisão Não tens rádio A gente tem que se divertir Sem eletricidade Sem nada Pois Mas tem que se fazer vida Não é Cada dia E eu pedi guitarra Ele prestou-me a sua Antiga E pronto Eu aos poucos Comecei Comecei A ensaiar E tocar A chatear os vizinhos Porque todos estavam lá Embaixo Tipo Um dia 24 horas Temos bombas 3 vezes por dia E sabes que os vizinhos 3 vezes por dia Vão se encontrar Na cave Ou no Quando se escondem dos bombardeamentos Sim Uma espécie de sala de proteção Sim De bunker Nos prédios Nos prédios Não tivemos bunkers Não tinham São apartamentos que são tipo Meia terra Meia terra Meia terra Meia no ar Pronto E depois partilhou Isto é só para abencar a minha história Depois partilhou o piano com duas amigas Não Foi com guitarra A guitarra Elas foram minhas maiores amigas Então vamos começar a tocar guitarra Mas como tivemos só uma Vamos rodar a guitarra Cada semana uma fica com guitarra E depois encontramos-nos e tocamos Mostramos o que aprendemos E pronto Eu apareci com guitarra Depois de 7 dias Ensaiava Ensaiava sempre com muita dedicação E aliás consegui tirar uma música sozinha já Com três cordes Uma era esquerda como é que diz Escrevida Com mão esquerda Canhota Canhota Lembra-se Uma das pessoas que tenha sido muito importante Quando depois Se apaixona pelo fado Uma das pessoas aqui em Portugal Que tenha sido importante para si Em Portugal? Sim Que lhe deu Que lhe deu no fundo Uma grande abertura para poder cantar o fado E também lhe ensinou de alguma forma Que eu unia na casa que criou? Alguém muito especial? Posso dizer todos os músicos que me Que eu tinha Tinha prazer e tinha oportunidade para tocar Todos os fadistas que eu tinha ouvido Então temos aqui um especial que quis deixar-lhe algumas palavras Quer ver e ouvir? Maia O quê? Então vamos ver uma mensagem muito especial Olá Maia Tenho pena de não estar aí Mas realmente Nesse dia estou fora de Lisboa Pediram-me para dizer umas palavrinhas Não é muito fácil nem muito difícil Acho que você tem uma voz muito bonita Gosto muito a ouvir cantar Tem um jeitinho especial para o fado Como é que uma bósnia Consegue Perceber Perceber o que é o fado E ele dá-me a ideia que você é que percebe Até breve se tu os quiseres Um grande abraço ao Dom Vicente da Câmara Ai tão querido Tão querido, beijinho Do meu coração Do meu coração Obrigada Bom, antes de continuarmos Fico muito contente Ficou contente, Maia? Sim Muito bem Então temos mais surpresas E quando bemos um bocadinho de água Oh, Deus meu Fazemos aqui uma pausa na nossa conversa Ainda há muito para conhecer sobre a vida de Maia e Amelie Convich Convich, é assim? Estás pertinho Pertinho Pertinho, muito perto 760, 20, 60, 20 Também estamos muito perto de puxar as nossas linhas E assim, se quiser e se puder gastar 64 cêntimos Pode ganhar hoje até 16 mil euros na nossa janela da felicidade 760, 20, 60, 20 Estamos na última parte e daqui a pouco puxamos as linhas 760, 20, 60, 20 5 mil euros garantidos 11 mil de jackpot Mas 5 mil ganhará com certeza se for o selecionado de hoje Portanto, já sabe, tem que ter mais 18 anos E depois, depois de ganhar os 5 mil Caso seja o feliz contemplado ou a feliz contemplada Escolhe uma janelinha E pode ganhar então mais 250, mais 500, 750 Ou então 11 mil euros Portanto, se quiser marcar ainda vai a tempo Mas atenção, que o tempo passa depressa E já falta pouco tempo para o final do programa 760, 20, 60, 20 Um aplauso! O que é que precisa saber mais? Está tudo dito, quarta-feira é dia de 5 mil euros Portanto, é o dia certo Para se nem sempre tem a hipótese de ligar todos os dias à nossa janela da felicidade Hoje, quarta-feira, dia de 5 mil euros é o dia certo 760, 20, 60, 20 Pode ganhar... O que é o dinheiro? Pode... Pode ganhar um cartão Estava a fazer sinais Estava a falar... Estava a falar... Portanto, Joãozinho, disseste há instantes que as surpresas não ficam por aqui O João disse isso mesmo Há alguém que gosta muito da Maia E que foi um dos grandes responsáveis pelo facto da Maia começar a cantar em Casas de Fado Alguém que apresentou a Maia à Marisa, com quem também chegou a cantar Está bem Porque é algo extraordinário Sabe quem é? Quem é que será? Quem é que será? Não sei Ai Como é que ele... O Chico... O Chico... O Chico... O Chico... Quem te viu ontem e quem te vê... Quinto Francisco Gonçalves Dono da tasca do tio Chico Por aqui Calma, calma Primeira convidada Dê um beijinho Vá, pronto, está a cumprimentar Está a cumprimentar Está a cumprimentar Ai Ficaste com... Ficou com batom Fica bem, fica com uma cor Eu gosto Bem vindo, bem vindo Está bom, Francisco É Francisco, não é? Francisco Gonçalves, faça favor de se sentar Com licença É tão É tão Não vou dizer nada Porquê? Pode dizer tudo, Maia É tão bom, tão bom Ver-te Grande surpresa, obrigada Olha, tenho uma história... É uma história, cara Uma história não verdadeira Desta menina muito gira Na tasca, claro Canta? Uma noite Uma noite De fato, normal Está lá esta menina Portanto, ela já cantava lá na tasca Apareceu lá Não falava quase nada português Mas pronto, ia cantando E gostava de fado E eu estou lá e entro com a Marisa Foi Esta menina Eu já estava a cantar Eu ia cantar Começa a cantar Acho que foi Gente da minha terra Ou foi? Não, foi loucura Loucura É esse que ouvimos agora Loucura, exatamente E a Maia está a cantar Vê a Marisa A Marisa levanta-se, canta com ela Portanto, meio fado Esta menina começou a chorar É pronto, o amor ao fado Porque ela adora É a Marisa Agora já canta mais Mas quando chegou Era Marisa, Marisa, Marisa Marisa era Beside da Amália Como existe Beside Amália e Marisa Além da Amália A Marisa É de facto Quando ela entrou na tasca Eu não acreditava E as minhas pernas ficaram assim Assim E eu assim toda Mas a voz Eu disse As pernas podem falhar Mas a voz Não As vozes nunca Nunca Agora Tens que cantar como nunca E foi mesmo um grande grande Não é prazer Como existe A grande Honra Honra Ela fazer isso Porque eu não Ela cantou Ela cantou com a Maia Que é uma coisa que a Marisa não tem Exatamente Mais Fique mais admirada Pronto E a Marisa é uma menina Pronto Eu tenho feita dela Tenho as coisinhas dela Com certeza Está a ouvir E agora ela Para as pessoas perceberem No fundo a continuação da história Porque depois A Maia acaba por se tornar uma grande Uma grande estrela da canção pop Na Bósnia E como é que Como é que O Fado aparece na sua vida? Eu vi o Fado Uma tarde Na internet Estava a fazer uma massa para mim Fiz uma Naquela altura Vivia em Berlim Na Alemanha Estava a escrever o meu disco Fez uma pausa Para fazer almoço E o amigo meu Que é produtor Da música No rádio Sempre partilha coisas giras E era para ouvir qualquer coisa Enquanto cozinhar Para preparar comida E ele partilhou a Amália Que eu não Não fazia a menor ideia Quem era É Nem que aquela canta Nada E pronto Eu pus aquilo Tocar Quando ela começou a cantar Eu fiquei sem palavras Sem ar Aquilo tudo queimou A massa e tudo E eu fiquei a olhar Mas o que é que é isto Mas o que é que é isto Mas o que é que é isto E o que é o Fado O que é o Fado Olha Wikipedia Para a minha amiga Ana Que viveu em Portugal Há anos Aos sete anos Mandei uma mensagem Ô Ana O que é que é o Fado Onde é que tu encontraste o Fado Na Alemanha Tipo Não interessa Só manda-me a resposta Pronto E assim Naquele momento A minha vida mudou Aos poucos Não foi assim Ah agora eu vou Cantar o Fado Não Nem pensar Porque Não sabia Qual é a língua Desculpa Mas não sabia A sério E Todos os dias Eu Fui procurando Na internet Na internet Ouvir Ouvir muito Descobri logo a Marisa também E A primeira fase Era só ouvir E depois Eu estava a pensar Seja que eu Que eu podia cantar isto Mas isto não é a minha cultura Isto não se faz Isto é uma coisa séria Isto não Não vou cantar só para mim Ninguém me vai ouvir Foi assim mesmo E eu com guitarra Comecei A letra A ler E traduzir Em inglês Reparem Porque eu Aprendi português Através de inglês Porque Porque não Porque foi assim Autodidata Aprendeu sozinha Exato E depois veio a Portugal Para tentar conhecer De perto Onde O fado acontece Sim Depois foi assim Porque eu cantei Comecei a cantar para mim E depois Uma noite De ano novo Com 15 amigos Em Sarajevo Eu disse Olha eu tenho uma coisa Que gosto muito de fazer Para mim Que eu gosto Que me aqueça a alma Eu fado Vocês não vão perceber nada E de facto Ninguém ouviu Tinha ouviu Sabia o que é que o fado é Como eu Mas eu quando eu cantei Eu disse Eu sei só uma canção Elas ficaram assim Tipo Ah não percebemos nada Mas posso cantar mais uma vez Aliás gostaram Isso já depois de lá Sim Porque veio cá 3 meses Depois voltou para a Bósnia Não é Eu ainda não estava Estava em Portugal Ah ainda estava cá Sim E foram os meus amigos Que me disseram Ah tu tens que cantar isto Ah isto é maravilhoso A dia seguinte Ligaram Posso partilhar isto Com os amigos Tipo entre Não em público Mas entre Pessoagens Pessoagens Para mostrarmos O que é que é isto O fado Tens que fazer um concerto O concerto Nem pensar E a sua família Gosta de ouvir quanto há fado? Gosta muito E tem saudades deles? Muita E eles estão onde? Eles estão em Sarajevo Sarajevo Sim Temos mais uma surpresa para si Maia Quer ver e ouvir? Não estou aqui O que é? 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 É o que é? beijinhos deixou tudo tchau ai gostou a Maia deixou tudo deixou tudo para trás a família, os amigos vimos aqui o pai alguns amigos a avó o meu pai e meu pai olha o meu pai disse se eu ia pensar o que ele se eu devia adivinhar o que ele ia dizer ele dizia mesmo isso sempre mostra o teu melhor sempre melhor sempre tens que ser exemplo para toda a gente mesmo assim os meus amigos desde a infância a Ivana e a Gordana nós somos amigas de 18 anos é uma vida de um adolescente é verdade e o que é que diria a mãe e o irmão imagina porque eles falam eles não estavam ali e o meu irmão nunca falou muito mas eu sei que ele gosta muito de mim aliás tem tatuagem do meu nome que eu acho espiroso mas ninguém podia como é que diz contrariá-lo não ninguém ele quer ele quer e pronto ele quer ele quer eu disse olha agora é espiroso mas pronto eles não podem faltar não é essa garantia a divisão tem majo Eu espero que você tenha gostado com vocês, como vocês estão. Eu gostaria de agradecer a pessoas que estão conseguindo isso. Eu espero que vocês virem em Sarajevo, que vocês vão ver muito rápido. Vocês vão nos faltar muito. Eu gostaria de agradecer a todos. De todos nós. E de mim. Eu gostaria de agradecer a todos os pessoas que estão acompanhando e acompanhando o seu trabalho. É muito bom de nós, em Sarajevo, por esse dia. Tchau. 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 Tchau, tchau. Como é que você quer dizer? Dizem. Por favor. Por favor? Por favor. Por favor. Olha o Max. Lindo. 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 E o Francisco? Só me ensinou as negras. Só assinou as negras. E o Francisco, Francisco Gonçalves, lembra-se da primeira vez que ouviu a Maia cantar? O que é que sentiu? O que é que achou? Achei... Achei... Achei que tinha fado dentro dela. Achei... Porque passam por lá muitos portugueses estrangeiros. E a Maia era uma que lutava-se. Nem só eu, mas as pessoas estavam a tocar. E pronto. E outras pessoas mais velhas estão ali o fado. A miúda... A miúda tem voz. E pronto. E tem. E tem alma que... Às vezes eu vou... Exatamente. Quem é que está a cantar agora lá? É... Continuas... Olha... Tenho umas meninas e a terceira idade. Tenho lá... Como que aparecem ali, cantam e... É um espaço para quem ama o fado. É verdade. Todos os dias? Todos os dias. Onde é que fica a taberna? A tasca. A tasca do Chico. A tasca do Chico. Tem duas. Tem duas. Maia. Não tem duas. Fico a Barbaro Alto, outra em Alfámena. A Barbaro Alto na Rua de Arnotícias. E a Galfámena na Rua dos Remédios. Está em obras. A ver se cabra aquele remédio. Maia, nós vamos ouvir cantar a Maia novamente. O que é o fado para a Maia? Agora, nesta altura, posso dizer que o fado é a minha vida. É a vida. Portanto, os discos de música pop estão um bocadinho agora guardados. Sim. De lado. E o fado é o caminho. Sim. Porque desde aquele dia, quando eu vi a Maia, nunca mais consegui deixar o fado. Nem pensei. Aliás, quando me vi a primeira vez em Lisboa, apaixonei-me pela ansiedade e pela cultura portuguesa. Os portugueses. Maneira de ser. Maneira de viver. E quanto mais sabia e percebia a língua, apaixonava-me mais. E quanto mais ouvimos falar, mais nos apetece ouvi-la cantar. O que é que vai cantar agora? Não percebi. Cala-te. Não, não. Nada disso. É só porque o tempo. Não. Estou brincando. Agora vai para o nosso palco. Agora vai para o palco. Com certeza. É a nossa estrela. Ok, ok. Está todos os dias na tasca do Chico. Não, mas logo se vê. Mas já nos diz onde é que toca. Já nos diz. Bom, portanto, enquanto a Maia se prepara, nós relembramos só. É para relembrar, não é? É para relembrar que o nosso passado tempo está a conhecer. Com certeza, é para relembrar que estamos a fechar as linhas. 760, 20, 60, 20. São 5 mil euros hoje. Atenção que hoje é quarta-feira. A seguir, silêncio, que se vai cantar o fato. Portanto, o melhor é ligar agora. 760, 20, 60, 20. Então hoje pode ganhar até 16 mil euros. 16 mil euros. 5 mil são garantidos. Portanto, o saldo é positivamente positivo. Para a sua redundância. Positivamente positivo. Porque normalmente nós damos mil euros. Hoje é quarta-feira e, como de costuma, às quartas-feiras nós damos cinco vezes mais o prémio que costumamos dar. Portanto, hoje estamos a dar não mil, mas sim 5 mil euros garantidos. E a única coisa que tem de fazer é inscrever-se. A inscrição tem um custo de 74 cêntimos já com IVA. Mas o saldo pode ser, então, positivamente positivo. Positivamente positivo. Muito bem. Então, já sabe. Resumindo e concluindo. 5 mil euros prémio garantido. 11 mil euros jackpot. E o número 760, 20, 60, 20. Se tem mais de 8 anos, esteja à vontade. Liga as vezes que quiser e que puder. Uma vez é o suficiente. E agora? Exatamente. Já vamos aqui a fazer um compasso de espera, mas já está tudo a postos. Silêncio. Que se vai cantar o fado na voz de... Maia... Milinkovic. Um aplauso. Aplausos. 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 Excelente. Muito obrigada. Obrigada. O Jorge está a perguntar, não era? Está a cantar de algum lado.